E aí, pessoal, beleza? E aí, meu solo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. E meu solo HD, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Boa, boa, brabo. Brabo demais, mano, brabo demais. Tudo inspirado, mano, brabo demais. Tá ligado pra de pá e o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco de R.E. Eu sou foda, empinar banco do pé no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o coração, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de 5 e era da rara. Então, tá vendo que eu não tá? Dudu, você tá marcando o de toca que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de bagózinho, porque tá bom de pra cá. Se pega a minha, mata o mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro, eu sou um fantasma. E você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com imeração raspada. E é aquele famoso cara que passou pegando chama. Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Eu sou um motoqueiro melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trompar, arruma confusão comigo. Se você é uma rodeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Então eu sou superação. Bota fogo, eu virei nego drama. Então... É isso que a minha rima, mano. Agora é partida. É tipo o negro dama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas. Foda-se, eu tenho um oroge. Foda-se, eu tenho um papo pra tu falando de emoção. Chega em casa triste escrevendo o querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dutu. Esse cara fala muito mano. Ele fez um monte de perguntas pra mim retóricar. Ele tá falando de acompanha. Tipo, no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, você não era meu amigo. Uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop. Sabe que o Dutu é freestylero? A DM fala merda, mas na hora acerta. Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio. Mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem. Eu tô tipo Djonga. Rap de mensagem, então segue seu torpedo. Dutu falando. Falta pra vida aqui. Dutu tá mandando tipo Zegô. Dime que nesse MC Braco sabe que eu me livro. Dando sinal pra MC de aparência. Tô vivo. É, tô um barateiro, antipatera. Eu sou o teu da batalha ou da mitologia. Mas você que é mito, pois não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só pelo meu estado eu escrevo. Isso, mas do que isso, mano, você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop. Abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat agora. Irmão, te ensino, sou sensei. Eu sou o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. Quero ver você mandar uma rima me guerreira. Essa batalha aqui sem copiar alguém. Inutilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia. Eu vou matar você sem batu porra do sua gang. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Quando eu nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Mano, sabe agora como eu faço. Deixa aqui comigo, J-Luke. Tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço. Mano, tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Tô matando esse cara agora. Mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você tem dado que cê manca. Mano, eu vou esperar a sua boca aqui. J-F, faz a preta noção, nação, faixa branca. Você, agora eu se torno um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, Espírito Santo nunca foi visto. Hoje dia, sabe que é tudo louco. O, 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 o. Olha o que esse cara fala. Mando reparar, se quem de lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. O, 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 o. Os soldados são homens, o espírito santo desconhecido hoje tem grito de guerra com o meu nome Mano, isso é mentira, cês sabe como é que eu faço, o que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu pinto, Dudu, você não pode pra quem E aí, cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido como quer comparado comigo Ei, mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso Mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano, então pode pá Realmente a trânsito catagou a minha passagem Vim no seu estado aqui pra te matar Mais calmo desse jeito, ó, ei, u, ei, mano Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano Quero ver esse liga J-A-Luke vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga Sempre calmo, mano, e você arrumou briga J-A-Luke te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma, aê Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio, aê Acabo contigo na construção Cê tenta só que você não te segue Porque cê não manja de bromidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Paulo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado Improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu Denis tá descolando a sola Eu vou te dar um joga É muito confortável pisar em bosta Eu sei Eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe É, cê tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado E no do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano Não entende dessas paradas Que é falar de trap Mas seu lifestyle é fake Quando assim, mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make É o próprio beat make é mais fulgão E no do que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs Hip Hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa Bapando no Frit Loops Ei Volta doce casa atrás Enquanto esse cara Cê faz é o seguinte Pau do futebol hype Eu tô pelo Hip Hop Evoluindo a cena Brinco com tudo FN20 Ei Só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado É esquina Não teve o enigma Até porque eu confundi o Frit Loops Com outras dimensão Cê tá cortando Só no Frit Ninja É Frit Ninja Mas cê tá pra cá E é por isso Cê é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é cor E é por isso Que é o favor Tá Sem cor Pode vir com isso Ó de um macho negrão Me traz um cigarro Que eu dou o trago E se me der uma foca Fazer um mato Você e o Bolsonaro Se essa aqui é Que é o terceiro Eu falo besteira Mas só que ele se gosta De uma garganta Ele traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vazia Traga um cabelo Porque é um cabelo No deserto E aí Não é você nem hip-lop É hater Você e o Bolsonaro Suas rimas A cada vez É que é Rol! 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 Então apesar de que foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 E me insisto que você é mais Gosto aqui do canal E meu solo HD Tamo junto É nóis Falou!